Nós vamos acompanhar agora o Cláudia e Nádia, como foi a agenda de Fábio Abreu, candidato do PL, que também votou nesta manhã em uma sessão no bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina. Ele acredita que esta eleição terá segundo turno. O candidato a prefeito pelo Partido Liberal, Fábio Abreu, chegou aqui ao local de votação, à escola Odilo de Brito, no de Seu 1, pouco depois das 10 horas da manhã, acompanhado da esposa. Cumprimentou eleitores e se dirigiu à sessão de número 5, onde vota. Fábio Abreu exerceu o direito de prioridade e em poucos minutos registrou os dois votos na urna eletrônica. Ao sair, o candidato pelo PL falou sobre a confiança em disputar o segundo turno das eleições em Teresina. A gente tem feito essa campanha, uma campanha muito bonita, uma campanha linda, com propostas, e agora ela se confirma, através do voto das pessoas, através dessa confiança que as pessoas estão apresentando conosco, que a gente vai, sem dúvida nenhuma, estar presente no segundo turno, para disputarmos o segundo turno com qualquer um dos candidatos, para irmos para a vitória e assumirmos em janeiro. Tradição é tradição. TV Está de Verde na eleição.